...queimação, parece até que você não está lá. Novo erro de dados, a corrigir dos masticados que você usa em qualquer lugar para aliviar rápido essa sensação. Novo erro de dados, a nível rápido onde você estiver. Novo erro de dados, a corrigir dos masticados que você está lá. Novo erro de dados, a corrigir dos masticados que você está lá. Novo erro de dados, a corrigir dos masticados que você está lá.